Abre aí, já tá dominado, já tá dominado, vai pra lá, vai pra lá, sai pra lá. Salve rapaziadinha, hoje tamo aqui pra gravar o react, olha lá o Pepe ali atrás e o Gambá tá se preparando que a gente vai de uma casa do Gambá. Riette raiz de volta, o Palmeiras não vive um momento tão bom, então a gente resolveu fazer o Riette raiz e trazer o amuleto, que é o Gambá, que não dá sorte. Só tem uma vitória, né? Só tem uma vitória, não tem sorte, vamos ver se a gente traz sorte pro Palmeiras ganhar o clássico aí e voltar aos trilhos dourados. E o palpitinho? Eu vou de 1x0. 2x0 Palmeiras, gol de Veiga e de Rony Rusch, hoje vai ter gol do Rusch. Tudo bem Gambá? Salve pessoal. Como é que tá aí? Qual que é o palpite pro jogo de hoje aí? Hoje acho que vai ser 2x0, 2x0, Roger Guedes e William no segundo tempo. Liberei aqui minha arena pra eles sofrerem aqui. Bora, Verdun, pra cima dele, hein? Que batagista, né? Boa bola, Zé. Boa bola, Zé. Boa bola. Vamos, Verdun. Como tá assim com vontade de fazer pra meu coração. Tira, tira. Ai, caralho, Rony. Caralho, Rony. Ah, tinha que ser, né? Eu achei que tava impedido, mano. Mas, cara, como que ele errou esse gol, mano? Deixa eu ver. Impedido. Mas, caralho, olha isso, mano. Ele tá impedido, né? Mas ele cabeceou, tipo assim. Meu, meu, amigo. Ei! Mas e aí? Tá maluco, porra? E o empurrão? O que ele vai dar? Tem que dar pênalti, mano. Você é louco? O que é isso? Na frente caiu, mano. Não, o que é que é? Não empurrou, mano. Não empurrou, não empurrou, mano. Ele tava correndo normal. Não empurrou, mano. Não empurrou, mano. E aí, caralho? Caralho, mano. Não, ele, eu acho que ele tava, ele não, ele não sai, ele não, acho que parou de escutar o PC, mano. Legal, PC. Legal, PC. E o PC falando pra caralho. Eu acho que ele tava escutando e parou, tá ligado? Aí depois ele não tava escutando. Cara, legal, PC. E o PC aqui, ó. Olha. Nossa. Ah, fez mó cena, mano. Caralho, mas tinha endereço, hein, mano? É, foi um dia. Tinha endereço pra caralho essa bola, mano. Olha. Caralho, foi bonito, hein, mano? Aí o verãozinho. Gol! Puta que pariu. É do Rústico, porra. É do Rústico, cuzão. Não, louco. Louco, 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 louco. Esse é o Rony. Não tem jeito, Luiz. Não tem como, porra. Caralho, foi replay, mano. Caralho, louco subiu, hein, mano? Pegamos o ponto fraco deles, hein, mano? O roleiro? Ah, olha o vagazinho do Matheus Donnelli. O Matheus Donnelli tá todo cagado, papai. Arruma isso daí, bebê, porra. Olha lá. Boa bola, mano. Vai, Rony. Braca, Rony. Puta que pariu. Tomando o culplicente do caralho, velho. Boa, Verão. Tá de parabéns, né, Rafael, mano? Puta que pariu. Puta que pariu, mano. Isso é lapindo, hein, mano? Boa bola, Verão. Boa bola, moleque. É isso, pô. É isso. Boa bola. Boa bola. No meio, no meio, no meio. Isso. Pra trás. Ai, mano. O que que ele deu? Pedido. Tem sempre pedido, mano. Acabou. Vamos, acaba aí. Bom, no primeiro tempo o William vem aí, mano. Será? Final de primeiro tempo. A esperança do Gambá é? O William vem aí, mano. Nossa! Vai com calma, Marcos Rocha. Calma, Roger Guedes. Vai com calma que o homem tem família, porra. Toma essa, Roger Guedes, seu puto. Não vem, gasta. Toma pro Leão. O Vitor sai no seu encarço. Maravilha. Tira. Puta que pariu. Deixa eu ver, deixa eu ver. Puta que pariu. Solta, meu Deus. Lele, 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 lele. Volta pra fuder. Puta, mano. Caralho, Zé. Vai ali. Ah, Paulo. Vai, Verão. Dança do Verão, que ele vai correr muito. Isso, Verão. Come com farinha. Vai pra dentro. Vai pra dentro, Verão. Arrepia, Verão. Nossa, que bola. Puta que pariu, mano. Ele vai tomar no cu. Nossa, que bolão do Verão, Batata. Ele é louco se vê esse nome. Olha que bola, Batata. Ah, mano. Tem que fazer, mano. Ah, mano. Nossa, que bolão do Verão, papai. Boa bola, mano. Calma, calma. Deixa eu ver. Mano, ele é Goiapão, mano. Mano, ele é Goiapão, mano. Mano, ele não ia sentar. Porque ele nem viu a bola agora. Olha a vantagem, caralho. Mano, então se parou da amarela. Se parou da amarela. Olha a bola, esse filha da puta. Chupa a cara. Mano, o Rony tá impedido. O pior de tudo é que eu acho que ia fazer... O pior de tudo é que eu acho que a bola ia entrar e o Rony... Ah, não, será, mano? O Rony meteu o pé, o Rony. Meteu o pé, mano. Muito impedido, mano. Ah, não, mano. Não acredito que ele fez isso, mano. Vai tomar no cu o zagueiro, filha da puta. Caralho, mano. Nossa, é um filho da puta, mano. Muito rápido, mano. Caralho, o Zé tá jogando muito. Nossa, é um zagueiro, filha da puta, mano. Caralho, que boludo. Olha o Verão, olha o Verãozinho. Gol! Vamos, porra. É o Dudu, porra. Caralho. É o Duduzinho. Vai treino, vai treino. Tá de brincadeira, porra. Que colassozinho. Boa, Zé. Zé Rafael, tu é pica, cara. Que jogada do Zé, hein, mano. Nossa. É louco, que jogada do Zé, mano. Agora tá atrasado, hein. É treino, é foda. Caralho. Pode checar quando vocês quiserem, mano. Pode procurar. Pode checar. Tenta mexer no Photoshop lá pra ver se consegue deixar alguém pedido. Bom, hora de ir embora, todo mundo, né. Calma, Digo. Calma, Digo. Tem mais, porra. Liga, Digo. Vem pra cá, Digo. Caralho, mano. O Palmeiras tá em crise e chama o Digo, hein, mano. Ah, agora vai, Digo. Cante, Digo. Aí é moda, ué. Aí é foda, hein, mano. Aí é moda, hein. Comemora aí, mano. Agora, Digo. Vai ser agora, hein. Caralho. Que isso? Meu Deus do céu. Que belas jogando o Castanheiros. A freio de VP, seu puto. A freio de VP. A freio de VP, como é que trabalha esse Palmeiras, pô? Mais um. Mais um. Kuzevich. É Kuzevich. Aqui é o Veiga. Veiga. Fatinha. Pum. Ai, fatia, mano. Nossa senhora, é um barulho, é um barulho, é um barulho. É um barulho, é um barulho, é um barulho. Caralho. Só deu o Corinthians, mano. É um cagado, né. Tá acontecendo um barulho, é um barulho ali, pô. Eu não consegui dominar pra esquerda, né. Obrigada, Digo. Boa bola. Bolão! Dava gol! Ah, Dava gol! Puta, que enjogadaça, hein, mano? Apagada. Ah, mano, foi tipo um treino de luxo, né? É, mano. Vai pegar a cantia, sabe? O primeiro gol foi regular, aí eles sabiam que tá o time, né? Não tem muita coisa. Pô, já tem faixa aqui, né? Pô, já tem faixa, mano. Abra aí, já tá dominado. Tá tudo dominado, hein, hein. Vai, parada. Sai pra lá, cruzão. Quem é essa porra aí? Quem é essa porra aí? Quem é essa porra aí? Foguei mais essa porra. Ei, Batata, vamos estender aqui, pô. Foguei mais essa porra. Tem dono, tem dono. A casa tem dono, pô. A casa tem dono, pô. Foguei mais essa porra. É Luiz, dominamos, papai. Dominamos, pô. Acabou, porra. Chupa, gamba. Chupa de novo. Segue o líder, segue o líder. Não deu, não tem jeito, mano. Não tem jeito, né, mano? Mano, se o Palmeiras não vive uma boa fase, chama o Digo. Chama o Digo. É uma muleta da TV Alviver. Amuleto, né, mano? Amuleto, cara. A gente já vê no fim quem vai estar lá. Quantas derrotas já, né, mano? Busca-se rivais em São Paulo. Acabou a rivalidade de São Paulo. A gente não tem mais rival. Primeiro gol regular. Pega o São Paulo, vai. Regular, acabou. Pega o Corinthians 3. Foi treino, né? Treino de luxo. Pega o líder. Pega o líder lá. Ah, treino a zero. Vamos nos capos. É isso aí, rapaziada. É isso aí, rapaziada. Final de jogo, né? Não tem nem o que dizer da partida do Palmeiras. Deixa o like. Se inscreve no canal. Mostra aqui, ó. Ó, o Jume tá treinando. O time continua treinando. Acabou o jogo, a gente tá treinando. A gente treinou. A gente treinou. É porque a gente não precisa. Conseguiu o líder, né? Treinamos. Vem fácil pra caralho, pô. Treinamos já 90 minutos e vai treinar mais um pouco. É nóis, rapaziada. Deixa o seu like, ativa o sininho. Se inscreve no canal. E deixa aí seu chupa-digo. Bom, strike. Chupa-digo. Bom, strike. Bom, strike. Bom, strike.